Hoje em dia, as relações estão mais digitais do que nunca. Em um mundo onde é preciso manter o distanciamento social, as ferramentas da tecnologia são muito úteis para manter tradições vivas. É o caso do evento Semear Conhecimentos, fruto da parceria do grupo de mesmo nome em São Paulo com o projeto de extensão Horto Agro Florestal Sabores e Saberes, que acontece desde 2012. Esse ano a gente teve que se reinventar, porque em função de não poder estar junto, então mudou bastante coisa. Nós fazíamos um encontro presencial e hoje, nesse nosso evento, a gente vai fazer quase todo ele virtual. Mas tem uma parte semi-presencial que seria um drive-thru onde eles vão levar doações e também troca de sementes de mudas. O evento, que em edições anteriores durava apenas um dia, se estendeu pelo mês de julho, oferecendo lives, oficinas, feiras de troca de sementes, artesanato e desapego, além de doação de roupas, brinquedos e alimentos. A Marli, que participa do projeto há oito anos, viu na fermentação natural de pães uma oportunidade. O meu neto nasceu em 25 de abril de 2015 e, com oito dias, os médicos descobriram a sua intolerância ao glúteo e à lactose. E aí, eu não sabia nada até então, não entendia nada. Fui aprender a fazer pães com fermentação natural, primeiro com fermentação normal, né? Mas, sem glúteo e sem lactose. E, depois de um tempo, o nenê começou a melhorar. Até agora, eu faço até para vender. E, depois, eu comecei a ir na Universidade Federal mesmo, eu dei um curso de fermentação 100% natural. E, nossa, eu tive 26 alunos. Felicidade! E o pessoal começou a produzir, mostrar as fotos, os pães. Foi muito legal. Mesmo de longe, a conexão com a natureza e a ligação com a sustentabilidade permanecem firmes. Então, o objetivo é a gente trocar informações, não só na parte ambiental, mas na parte de afeto, de relação, de interação e ter a comunidade externa dentro de um espaço da Universidade, que é um espaço público e que, em muitos casos, é a primeira vez que alguém da comunidade acessa esse espaço. Para mais informações, acesse o site do evento.